No vídeo de hoje, meus favoritos de 2020 vão duelar com os favoritos de 2021. Então, o vídeo de hoje vai ser diferente, né, vai ser uma brincadeira aí que eu acho que vai ser bem divertida, mas vai também ter cenas de dor e sofrimento, porque eu acho que vai ser muito difícil eu escolher aí entre os meus favoritos de 2020 e de 2021. Eu tô gravando esse vídeo a pedido da Juliana Watts, que me deu essa sugestão numa caixinha que eu coloquei lá nos stories do Instagram. Ela me deu essa sugestão já tem algum tempo, mas eu fui guardando, né, para o momento certo, para saber quem que vai ser o ano vencedor, né, 2020 ou 2021. Não sei se essa é uma tag criada por alguém, um vídeo que foi criado por alguém, enfim, então, se vocês souberem disso, me falem aí nos comentários para eu dar o crédito certinho, mas por enquanto o crédito fica aí com a Juliana, que me sugeriu essa ideia, né, para trazer aqui para o canal. Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Bom, como vocês vão ver, os livros são bem diferentes entre si, eu sou uma leitora, me considero uma leitora eclética, que lê um pouco de quase tudo, né, então, as minhas listas costumam ter muitos gêneros e estilos e propostas e enfim. Então, eu sei que vai ser sofrido, mas essa é a ideia dessa brincadeira, creio eu, né. E eu também não vou falar muito sobre cada livro, porque afinal vão ser 20 livros e, né, a gente vai ficar aqui até amanhã e o vídeo vai perder o foco, então, eu vou realmente focar nessa batalha. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre os livros, tem resenha lá no meu Instagram, e também tem os vídeos, né, dos favoritos de 2020 e dos favoritos de 2021, que eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo para quem quiser assistir. Bom, então, a primeira batalha já é difícil, porque nós temos aqui Félix Para Sempre, do Case and Calendar, que foi o meu décimo lugar de 2021, e O Mamãe e Eu e Mamãe, da Maya Angelou. A gente tem aqui duas propostas bem diferentes, porque o Mamãe e Eu e Mamãe é uma autobiografia, uma das autobiografias que a Maya publicou e que me tocou de uma forma profunda. E O Félix Para Sempre foi uma história, uma ficção, né, que também me tocou de uma maneira bem profunda, mas que, bom, é ficção, né, claro que tem muito da realidade e tal, até porque o Case and Calendar é um homem trans, né, e o Félix também, a gente acompanha justamente esse processo dele, né, de aceitação e etc. Então, né, é uma história que também tem muito da realidade, mas, em termos gerais, é uma ficção. Não sei, não consigo muito escolher, assim, muito difícil mesmo, mas eu acho que eu vou na Maya, porque o Mamãe e Eu e Mamãe realmente conversou demais comigo. Sempre falo, quando falo sobre ela, que a Maya tem uma coisa, assim, um poder de cura muito forte nas palavras, né, Então, realmente foi um livro que me tocou demais, mexeu muito comigo e que me ajudou a reconstruir algumas coisas aí dentro de mim. Então, ponto para 2020 com Maya Angel. Próxima batalha é, difícil também, Heartstopper, da Alice Oseman e Ascensão, do King. Pois é, não sei, né, eu gosto muito de Ascensão, é uma história que, né, eu sempre falo também, muito metafórica, muito reflexiva, que parte de uma fantasia, mas que fala sobre algo que todos nós vamos passar. E o Heartstopper é uma HQ que deixa o nosso coração muito quentinho. Então, eu não sei, assim, realmente o Heartstopper me conquistou demais, porque eu já fui com uma expectativa alta, mas mesmo assim ainda fui surpreendida, mas eu acho que dessa vez eu vou ficar, né, eu não sei, é, bom, sei lá. Será que pode dar empate? Não, né, eu não posso ficar em cima do muro. Enfim, eu vou no Ascensão com muita dor no coração, porque eu realmente, essa história, assim, por ser tão metafórica e reflexiva, me tocou de uma maneira diferente, mas eu acho, assim, que Heartstopper é aquela leitura obrigatória que todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria ler Ascensão também? Deveria, mas eu acho que, nesse ponto, Heartstopper tem um apelo a mais, tá? Então, eu vou escolher o Ascensão, mais um ponto para 2020, mas quero deixar aqui a minha forte indicação de Heartstopper também. Aliás, né, todos esses livros que eu vou mostrar nesse vídeo são muitíssimo indicados, obviamente, né? Agora a gente tem uma outra batalha bem difícil, porque são dois livros completamente diferentes. Nós temos aqui A Guerra que Salvou Minha Vida, da Kimberly B. Bradley, e nós temos A Dança da Morte, do King. Assim, não poderiam ser mais diferentes, eu acho, né? Mas aqui eu gosto muito desse livro, Quentinho no Coração também, um livro que tem ali um contexto de guerra e tal, para quem gosta. Mas eu acho que, sem dúvida, vou em A Dança da Morte, porque esse livro aqui é uma obra-prima, né? Além de ter uma história envolvente e tudo mais, é uma obra-prima. Como eu sempre digo, não foi uma leitura fácil para mim, mas é um livro realmente, assim, que a gente tem que tirar o chapéu para o King, por ter escrito 1.200 páginas de uma história que, na minha opinião, não se perde, né? Que tem um propósito sempre. Então, eu realmente considero uma obra-prima. Então, vamos com mais um pontinho para 2020. 2021 chora aqui, mas eu amo muito A Guerra que Salvou Minha Vida, que é uma duologia, né? A Guerra que Salvou Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver. Próxima batalha também é bem difícil, porque, mais uma vez, são dois livros bem diferentes entre si. Em 2021, nós temos O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix. E em 2020, nós temos Todas as Cores do Céu, da Amita Trase. Bom, o que dizer, né? Esse livro aqui, Todas as Cores do Céu, mexeu muito comigo, me emocionou, né? Traz ali uma história de amizade, também tem o contexto cultural, né? Que é sempre importante, sempre enriquece muito as leituras. E O Exorcismo da Minha Melhor Amiga é, assim, tipo, a junção de muitas coisas que eu gosto, né? Do terror, de um lado mais gore, também de uma pegada de humor e divertida, os anos 80, essa estética e tal. Então, é muito difícil, mas eu acho que dessa vez eu vou em 2021 com O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Porque, apesar dessa história que ser muito importante também, e dela ser mais importante nesse sentido de ter o aspecto cultural e etc, né? Essa aqui realmente me ganhou e me surpreendeu, porque ela foi muito além do terror, sabe? Trouxe ali uma questão de amizade e das coisas em que a gente acredita, e de como essas coisas em que a gente acredita e que a gente ama podem nos salvar de várias maneiras, né? Não só no Exorcismo, mas também de maneiras mais metafóricas. Então, eu acho que é isso. Apesar desse livro aqui ser necessário e etc, e maravilhoso, esse aqui conversou mais comigo, então um pontinho para 2021. Próxima batalha, não sei o que vou fazer na minha vida. Temos aqui O Palácio de Papel, da Miranda Cowley Heller. Deixa eu pegar aqui a capinha comercial para vocês verem qual é. E, em 2020, cartas para Martin, da Nick Stone. O que fazer nessa situação? Eu realmente não sei, porque esse livro aqui é maravilhoso, um drama familiar, do jeito que eu gosto, com também metáforas e etc, uma escrita maravilhosa. E uma personagem ali, principal, muito rica, né? Que está ali tentando descobrir quem ela é e quem ela quer ser, enfim. Muito do passado também, como eu falei, é um drama familiar, então é uma história sobre uma família, não só sobre uma pessoa. Livro maravilhoso. E aqui, Cartas para Martin, que foi um livro que eu amei, que fala muito sobre racismo, né? Especialmente o racismo estrutural, que conversa demais com esse público jovem e adulto, que eu acho que é muito importante e que... Enfim, esse livro aqui, o Cartas para Martin, ele realmente... Ele é praticamente didático na hora de mostrar o que é o racismo e como o racismo se manifesta no nosso dia a dia. Em como, às vezes, a gente está inserido em situações racistas e a gente nem percebe. Então, por mais que eu tenha amado o Palácio de Papel, dessa vez eu vou ficar com Cartas para Martin, porque eu realmente acho que esse livro é muito necessário, eu acho que realmente todo mundo deveria ler, porque as pessoas precisam entender, precisam refletir, né? Sobre essa questão do racismo, para que a gente vá se desconstruindo e melhorando, né? Nos aprimorando e aprendendo e etc. Então, vou com Cartas para Martin, mas com muita dor no coração, porque eu realmente amei o Palácio de Papel. Agora, nós temos mais uma batalha muito difícil, que eu não sei o que eu vou fazer, que é 2021, A Biblioteca da Meia Noite, do Matt Haig, e 2020, Recursão, do Blake Crouch, né? Que eu amo muito, amo muito os dois livros. Eu acho que esses dois livros aqui, é difícil escolher entre eles justamente porque eles são parecidos. Não parecidos na história, na premissa nem nada, né? Porque aqui a gente parte de uma premissa de ficção científica, e aqui nada a ver. Mas os dois livros acabam trazendo muitas questões existenciais, eu acho que eles têm muito a ver, apesar de a primeira vista não parecer. E eu amo Recursão, com todas as minhas forças, gosto mais do que de Matéria Escura, que é outro livro do Blake Crouch, que eu gosto bastante também. Mas eu vou ficar com A Biblioteca da Meia Noite, porque esse livro aqui realmente me tocou, me ensinou, me fez pensar sobre a minha vida, me fez refletir sobre as coisas que eu faço, as minhas escolhas, os meus arrependimentos, né? Eu acho que A Biblioteca da Meia Noite traz essa questão do ICI, etc., de uma maneira mais real, mais fácil de a gente se identificar, do que Recursão. Então, por isso que eu vou escolher a obra do Matt Haig, mas eu amo Recursão. E A Biblioteca da Meia Noite também me trouxe uma mensagem muito positiva, né? Ele é um livro pesado, aproveito para deixar aviso de gatilho, o Palácio de Papel tem gatilho também de abuso, e aqui a gente tem gatilho de suicídio, mas eu acho que a mensagem dele final é muito positiva, né? Eu terminei o livro com uma energia muito boa, então vou de A Biblioteca da Meia Noite, me desculpa a Recursão. Próxima batalha, tinha tudo para ser difícil, mas vai ser fácil, que é Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid, e, coincidentemente, Taylor Jenkins Reid também, em 2020, com Sete Maridos de Evelyn Hugo. Bom, gosto muito dos dois livros, mas para mim não tem nem comparação em relação entre os dois, porque eu amei muito mais Malibu Renasce. Gosto de Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu acho que foi o livro que realmente deu aquela virada na carreira da Taylor, né? Ele, como narrativa, é realmente impressionante, assim, ver a diferença desse livro para os anteriores da autora. A Evelyn Hugo é uma personagem, uma protagonista maravilhosa, que a gente realmente acredita que existiu de tão bem, que a autora construiu essa personagem. Mas Malibu Renasce é, para mim, simplesmente perfeito, e eu acabo indo para esse lado, porque é uma história que fala sobre família, né? Claro que aqui também tem alguns dramas familiares, né? Evelyn Hugo, mas Malibu Renasce é um drama familiar, e com muito foco na relação entre irmãos. Então, isso me ganhou completamente. Então, assim, essa batalha tinha tudo para ser difícil, mas não é, porque eu amo muito, né? Malibu Renasce, então fica aqui já. A minha escolha, fácil e simples, amei. Próxima batalha, temos em 2021, Billy Summers, do King. Em 2020, Pessoas Normais, da Sally Rooney. Aqui também não tem muito mistério, né? Eu vou ficar com Billy Summers, porque eu gosto muito de Pessoas Normais, obviamente, né? Está aqui no meu top 3 de 2020. Foi um livro que conversou muito comigo, assim, até hoje, na verdade, eu não sei dizer por que eu gosto tanto desse livro, por que eu me identifiquei sendo, aliás, por que eu me conectei, sendo que eu não me identifico exatamente com os personagens. Mas foi um livro que me tocou bastante. Como eu sempre digo, eu acho que a Sally tem esse poder, assim, de captar a essência, né, dessa geração, que é a minha geração, que é a geração dela, e que é a geração de vários de vocês aí. Então, eu gosto muito de Pessoas Normais. Mas Billy Summers, né, foi um negócio na minha vida no ano passado. Bom, eu já falei várias vezes nos vídeos recentes, foi um livro que eu achava que eu ia gostar, que eu tinha expectativas, mas ele simplesmente me arrebatou. Esse personagem aqui é realmente maravilhoso, e essa história também vai ali por caminhos que a gente não espera. Então, sem nenhuma dúvida, Billy Summers, né, mais um pontinho para 2021. E agora chegamos aos últimos dois livros. No segundo lugar, nós temos 2021 com Herdeiras do Mar, da Marilyn Brecht, e Americana, da Shimamanda Ngoziadit, 2020. Não sei. Eu simplesmente sou incapaz, eu acho, de decidir entre esses dois livros. Bom, a Americana é uma obra-prima, né, aqui a gente tem realmente uma história sobre, né, a Efemelu, Efemelu? Efemelu, que vai, né, que sai da Nigéria, vai morar nos Estados Unidos, e a gente acompanha toda essa questão das diferenças culturais, e das diferenças de como ela se percebe na Nigéria, né, no país dela, e como ela se percebe nos Estados Unidos. Então, tem muitas questões de identidade de raça, e também fala sobre gênero, e desigualdade de gênero, né, principalmente. Então, é um livro muito rico, assim, que eu acho que também todo mundo deveria ler, porque dá para aprender e refletir sobre milhares de assuntos, não só sobre essa questão de identidade de raça e gênero, mas sobre muitas outras coisas. E aqui em Herdeiras do Mar, a gente tem essa história, né, da Hannah, que é uma menina coreana, que foi raptada para se tornar uma mulher de conforto, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que, para quem não sabe, essas mulheres de conforto eram nada mais que escravas sexuais dos soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Então, são livros também bem diferentes, né, aqui a gente tem mais essa questão do Camino Veid, né, do amadurecimento, a gente acompanha a Ifemelu durante todos esses anos, e as coisas que ela vai percebendo nessa mudança dela de país, e aqui a gente tem essa história realmente focada nessa questão das mulheres de conforto, né, que foi uma questão horrível, né, da Segunda Guerra Mundial, e que sofreu um apagamento, né, porque só em 1992 eu acho isso foi trazido à tona realmente, e ainda é um tema pouco explorado, né, na literatura e tal. Então, eu acho que eu vou de Herdeiras do Mar, por mais que eu ame americana, vou de Herdeiras do Mar mesmo, mas com muita, muita dor no coração, porque americana é tudo para mim, e eu acho que, enfim, todo mundo deveria ler todos esses livros. E agora, no primeiro lugar, eu realmente não sei o que fazer da minha vida, porque nós temos Patinco, de 2021, em 2021, né, deixa eu pegar aqui o postalzinho, Patinco, de Min Jin Lee, and... novembro de 63. Eu não sei. Realmente não sei, porque aqui em 2021 nós temos um livro maravilhoso, né, como eu sempre falo, quando eu falo de Patinco, é um livro que é muito rico no aspecto cultural e histórico, e que também é uma ficção muito rica, muito envolvente, então a gente tem realmente um livro completo, eu acho que Patinco chega perto de ser um livro perfeito, se não for, né, mas enfim, se não for perfeito, chega perto. Só que novembro de 63 também, para mim, né, eu amo muito esse livro, é o meu segundo favorito do King, então é muito difícil. Aqui a gente tem... E são livros muito diferentes, né, aqui a gente tem a história da Sundia, né, a gente acompanha a história da Sundia, da família da Sundia por décadas, passando ali por ocupação da japonesa da Coreia, por Segunda Guerra Mundial, né, pelos conflitos da família da Sundia, enfim, muitas coisas acontecem em Patinco. E em novembro de 63, a gente tem uma ficção histórica, que mistura ficção e realidade, né, com a premissa de viagem no tempo, então são histórias bem diferentes, né, e a única coisa que elas têm em comum é ter aspectos históricos, né, em novembro de 63, o King fala muito sobre o assassinato do John Kennedy, então é o único ponto em comum. Mas, ah, e também Patinco foi um livro que me trouxe muito uma questão, um sentimento de pertencimento, embora eu, né, seja descendente de japoneses e não de coreanos, e não é tudo a mesma coisa, mas eu senti muito, assim, essa sensação de pertencer a algo, né, de ver ali pontos da cultura em que eu cresci, aspectos e etc, me identificar nessas questões, então foi um livro realmente que me tocou demais, Patinco. Mas novembro de 63, é muito bom, maravilhoso, mas não sei o que eu faço. Quanto mais eu falo sobre esses dois livros, mais indecisa eu fico. Então eu acho que eu vou ficar com novembro de 63 simplesmente pelo, por ser do King, tá? Mas eu acho que são dois livros assim, que embora muito diferentes e que seja difícil a gente comparar assim, são dois livros maravilhosos, perfeitos, e duas obras-primas, e dois livros muito ricos de aspectos históricos e também como uma obra de ficção. Então eu vou pra novembro, eu vou porque eu tenho que escolher um, prometi que eu não ia ficar em cima do muro, mas, enfim, é por muito, muito, muito pouco, que eu escolho novembro e não Patinco, e com muita dor no coração, acho que eu não vou superar isso. Enfim, essa então foi a batalha dos meus favoritos de 2020 contra os favoritos de 2021. Como eu disse, são todos livros maravilhosos que eu recomendo demais, cada um com a sua proposta, com o seu tema e com as suas problemáticas, enfim, são todos livros que eu realmente amei muito. Então esse vídeo é só realmente uma brincadeira, porque obviamente todos esses livros continuam sendo maravilhosos e eu não contei, então eu não sei agora quem venceu, que ano venceu, mas eu vou deixar aqui na tela, né, qual foi o ano vencedor e de qualquer maneira é isso, quero reforçar que todos esses livros são incríveis e que todos têm a minha recomendação eterna e panfletagem também. Quero saber de vocês, se vocês já leram esses livros ou se vocês têm vontade de ler, qual ano ganhou aí nas batalhas para vocês, tá? Então me contem aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu adorei gravar, apesar de ter sofrido para escolher praticamente todos os livros e vou deixar o obrigado aqui novamente a Juliana Watts por ter me dado essa sugestão lá na caixinha dos stories do Instagram, então hoje eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo. a gente se vê em breve a gente se vê em breve